O crime de estelionato ocorreu no dia 5 de abril deste ano, onde a vítima relatou que teria colocado o veículo Fiat Uno à venda numa plataforma digital. E logo após, recebeu uma ligação de uma pessoa identificada como Jonathan, se mostrando interessado em adquirir o automóvel. E questionou se a vítima aceitaria um cheque de terceiro. Na boa das intenções, o proprietário do veículo aceitou a proposta, pois o suposto golpista informou o telefone do marido da proprietária do cheque, onde entrou em contato para fazer a checagem dos dados, sendo confirmadas as informações, onde foi relatado que o cheque seria de boa procedência. Sendo assim, a venda foi concluída e ele ficou com o cheque predatado para o dia 20 de abril, o que não aconteceu. E foi aí que percebeu que havia caído num golpe. Imediatamente, procurou a polícia, onde fez o registro da ocorrência, e reteve o documento da transferência do automóvel. A central de monitoramento da Polícia Militar flagrou o momento em que o veículo Fiat Uno passou pelas proximidades do bairro Granville. Foi identificado que havia uma restrição contra esse veículo de um crime de estelionato. Imediatamente, uma guarnição policial começou um acompanhamento, e o veículo foi localizado a cerca de 20 quilômetros do município de Cacual, já nas proximidades da entrada para o município de Rolim de Moura. Após o veículo ser apreendido, o condutor do mesmo relatou que havia pego o carro emprestado do proprietário de uma autopeça de Jiparaná, que estaria negociando uma terra com o empresário em troca do veículo. Mediante as informações, o automóvel ficou apreendido e a ocorrência registrada.